Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mores, o vídeo de hoje é bem diferente do que eu costumo postar aqui pra vocês. Sabe aqueles maqui e fala que os blogueiros fazem por aí onde elas se maquiam e vão conversando? Então, aqui no canal vai ser um planeja e fala. Dessa vez eu vou planejar a minha semana aqui no Bullet Journal e vou contar um pouquinho como é que foi o meu segundo semestre da faculdade de publicidade e propaganda. Aí conforme eu for fazendo e usando as coisas eu vou mostrando pra vocês também, tá? E é legal também que vocês me contem o que vocês acham desse tipo de vídeo se vocês gostarem, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. E agora vamos lá começar. Então, eu vou começar fazendo o layout do meu Bullet Journal e eu preciso de uma régua. Ah, tá aqui. Então, eu vou começar fazendo o layout do meu Bullet Journal, pra isso eu vou usar essa régua aqui com formas e um lápis normal. Mas falando sobre o curso de publicidade em si, né? Nesse segundo semestre a gente tinha cinco matérias, só que eu só fiz quatro porque uma delas era marketing. Como eu sou formada em marketing, eu pedi a dispensa dessa matéria, a faculdade concedeu. Então, eu não cursei essa matéria. O que, assim, em partes eu achei legal porque, pelo que eu percebi do pessoal, foi uma matéria bem corrida. E, realmente, marketing é um tema que, meu, assim, é complicado você passar em seis meses. Mas, contrapartida, eu achei meio chato porque eu não consegui participar da feira de marketing. Meu grupo fez uma feira de marketing. Aliás, a sala fez uma feira de marketing com várias empresas diferentes. E foi algo bem legal que eu não consegui participar mais ativamente. Mas tudo bem, né? Vida que segue. E das matérias desse semestre, eu tive criação publicitária, redação publicitária, comunicação visual e metodologia científica. Eu tô olhando aqui embaixo porque eu fiz uma colinha, tá? Em criação publicitária, a gente viu, assim, elementos que a publicidade usa pra divulgar as coisas. Então, a gente viu imagem impressa, viu imagem de internet, viu também rádio, que foi uma aula que eu lembro bastante. Foi bem legal ver os tipos de spots diferentes. Foi bem bacana. Só que, assim, nada muito aprofundado, sabe? Foi mais uma pincelada pra preparar a gente pros próximos semestres. Que, né? Agora eu tô no quarto semestre. Inclusive, deixa eu já explicar isso. Eu pulei um semestre. Eu deveria fazer o terceiro semestre agora, nesse semestre aqui. Só que eu pulei pro quarto porque eu ia fazer só duas matérias. Então, assim, não ia compensar pra mim. E aí, novamente, eu solicitei pra faculdade pra que eles me progredissem de semestre. E deu certo, estou no quarto semestre agora. Mas, voltando. Criação publicitária, a gente viu isso. Os elementos que a publicidade usa pra divulgar as coisas. Só que, realmente, foi bem rapidinho. Foi uma pincelada. E, de verdade, gente, foi uma matéria que eu aproveitei super pouco. Eu não tava muito na pegada das aulas. Isso é péssimo. Mas, enfim, aconteceu. Mas, em compensação, o trabalho final dessa matéria foi um trabalho que eu amei fazer. Basicamente, a gente teve que fazer anúncios pra Zara, pra diferentes mídias. Então, teve que fazer pro Instagram, pra revista e pra rádio. Um spot pra rádio. E, assim, não era só pegar e fazer anúncios pra Zara. Não era bem assim. A gente tinha que fugir dos estereótipos da marca. E, ainda, juntar isso com o tema étnico-cultural. E, assim, foi um trabalho em que a gente teve que tomar alguns cuidados. Mas, os dois principais foram. Em não tomar lugar de fala. Que, basicamente, você não pode falar com propriedade sobre algo que você não vivencia. E, também, fazer com que os anúncios, eles não tivessem cara de que a marca estava se aproveitando do momento. Sabe? Do assunto do momento. Então, esses foram os dois cuidados principais que a gente teve que tomar na hora de elaborar esses anúncios. Mas, de verdade, foi um trabalho super gostosinho de fazer. Foi um trabalho super rápido. E, que, no final, eu fiquei bem orgulhosa com o resultado. Outra matéria que eu tive nesse semestre foi redação publicitária. E foi uma matéria, assim, muito gostosa. De início, eu achei que eu fosse odiar. Que eu fosse ter muito texto. Assim, não que eu não goste de escrever, não goste de ler, não é isso. Mas, enfim, não tava achando que a matéria ia, sei lá, grandes coisas. Mas, ainda bem que eu me enganei, porque foi uma das matérias que eu mais gostei. Primeiro que a professora é maravilhosa, super inteligente, fala muito bem. Ela fala super certinho. Enfim, é um negócio que eu admiro muito nas pessoas. E, cara, foi uma matéria deliciosa mesmo. Nessa matéria, a gente viu tipos de anúncio publicitário, estrutura de texto. Por exemplo, como que chama cada texto em cada lugar. Eu explicando é horrível, gente. Mas, foi uma matéria bem legal, eu aprendi bastante coisa. E o trabalho final dessa matéria foi junto com esse trabalho da Zara. Só que, dessa vez, a gente teve que fazer dois anúncios. Um anúncio era verbo visual, que é onde você mistura tanto o texto quanto a imagem do anúncio. Tem esses dois elementos. E o outro anúncio era só o anúncio all type. Que é o anúncio só com texto. Então, a gente pegou o texto do trabalho, transformou ele, deu uma enxugada. E colocou ele numa formatação que ficasse visualmente atraente, sabe? Mas, novamente, foi um trabalho que eu amei fazer. Foi super gostosinho de fazer também. Eu tive também comunicação visual, que era a minha matéria de sexta-feira. E, assim, gente, pensa numa matéria maravilhosa. Essa matéria, a comunicação visual. Primeiro que o professor também era incrível. E é outra matéria que, assim, eu sinto que eu não aproveitei tanto quanto eu gostaria, sabe? Eu devia ter enchido mais o saco do professor, tirado mais dúvidas. Mas, enfim, não fiz tanto isso. E, nessa matéria, a gente viu conceito criativo. Viu função de cores no anúncio. Então, por exemplo, a gente viu porque empresa de tecnologia usa muito azul. Ou então porque, sei lá, fast food usa muito vermelho e amarelo, sabe? Viu como as cores funcionam nos anúncios. E viu também como as formas geométricas funcionam no anúncio. É um negócio muito louco, mas que, assim, quando você para pra analisar, faz muito sentido. E essa foi uma matéria que, principalmente no começo do semestre, a gente fez muitos trabalhos. Muitos trabalhos mesmo. Inclusive, um dos trabalhos mais legais foi de fazer novos cartazes pra dois filmes. Um dos filmes era Corra, Lola, Corra. E o outro filme era O Fabuloso Destino de Amélie Polan. E aí, a gente tinha que usar nesses cartazes o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, assim, o lance das formas, o lance das cores. E no final, deu que o meu grupo fez dois cartazes incríveis, muito maravilhosos. Deu tudo muito certo. E, assim, nesse trabalho dos cartazes, principalmente, a gente precisou justificar o porquê de cada elemento. E relacionando com as outras aulas com o que a gente aprendeu. Sério, ai, eu amei muito, muito, muito essa matéria. E metodologia científica foi a matéria que, assim, gente... Não rolou muito, porque era minha matéria online. Eu não sei se vocês sabem, se eu já comentei isso com vocês. Mas eu detesto matéria online. É um negócio que, pra mim, não funciona. Não gosto. E metodologia científica foi uma matéria chata. Tanto que eu tive que fazer até uma reavaliação, sabe? Que na primeira avaliação, tipo, fui bem ruim até. Mas, basicamente, metodologia científica. A gente viu como elaborar um trabalho acadêmico. Viu coisas que podem ser feitas, coisas que não podem. Onde a gente pode pegar referências, como a gente pode inserir isso num trabalho. Enfim, foi uma matéria relativamente útil, mas que eu achei bem chata. E, bom, amores, basicamente foi isso. Eu tive essas quatro matérias esse semestre. Eu ainda não terminei de fazer o meu planejamento. Na verdade, confesso que eu fiz, tipo, quatro linhas. Mas eu vou terminar por aqui. E assim que estiver prontinho, eu mostro pra vocês, tá? Amores, foi assim que ficou a minha página de planejamento semanal. Eu usei de materiais essa caneta preta aqui da Cass. E essas quatro canetinhas daquele conjunto de seis canetinhas da Faber-Castell. Que são, então, os pastéis. Elas são umas gracinhas. E aí eu dividi da seguinte forma. De segunda a sexta, embaixo, um quadradinho pra colocar os meus hábitos diários. Como eu falei, eu tirei eles numa página só. E coloquei nas semanas, porque fica muito mais fácil de eu visualizar. E aqui nessa página do lado, eu vou colocar sábado e domingo depois. Que é quando eu tenho mais coisas relacionadas ao canal. E, enfim, consigo mais me dedicar a isso, né? Basicamente é isso. Minha página ficou assim. Eu usei esses materiais. Inclusive, se vocês gostaram desse vídeo, do formato dele, comenta aqui pra mim, que eu quero muito saber. E aproveita também pra já se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, beleza? Ah, e se você também faz publicidade ou alguma área da comunicação, comenta aqui pra mim. Comenta como é que foi o seu semestre passado. E quais são as suas expectativas pra esse próximo semestre, tá? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo que sai na sexta-feira. Tchau!